O que é que dá pra zerar? Aí vamos ficar assim, mano. Ficou top? Eu vou ter que mexer nesse teu. Ninguém tinha visto. Esse é o novo? É, calma. Eu vou ter que mexer. Ninguém tinha visto. Não, é. Eu não preciso da vida. Vou jogar aqui em mim. Não tem outro negócio de West e West, não tá nem aqui. Não, eu tava testando um negócio aí. Isso aqui. Você não vai jogar não. Não, eu vou ser. É o Semi pra jogar não? Eu sou. Eu vou ser. Ah, eu vou ser jogado. Vamos ter esse mesmo que eu vou pegar aí. Ele vai ser aí. Aí ele vai pegar ele. Ele vai pegar ele. Ele vai pegar ele. Que é esporte? Jenequense. Tá gravando? Eu sou o Carsevão dele. Carsevão? É. Esse biscuit dá pra zerar. Quer fazer o que tem agora? É. Tem a tela no fita? Dá a tela no fita. Esse é o meu bobo que eu pego que tem. Ah, é. Tem esse ventilador aqui, ó, pra ligar o... É que o banheiro não ajuda aí. O banheiro acha que é? Nossa, o manterre parece que vai colocar o outro, né? Pode chegar, né? Coloca um ali, coloca ali. Coloca o teste logo. Vocês viram, irmão, que eu tô primeiro aqui na Game House, primeiro destaque. Aí, Osini, o que você achou do espaço? Nossa senhora, chique! Os dois ficou? Já gravou? Claro! Mas tinha que gravar... Não, grava lá. Quando tiver pago, tudo jogando aqui. Vou ouvir daqui a pouco, mano. Já é? Já é? Vamos mexer nesse T5 aqui. Assim aí, como é que tá? Ficou o máximo, ficou no rápido. Esse ledzão aí, a noite que dá o destaque, mano. A noite. E é isso. Vou faltar o primeiro a testar a salinha. Agora vou mexendo com esse PS4 ali, família. PS5, quer dizer. Primeiro gol. Porque... Primeiro gol na nova sala. Vou mexendo com esse PS5 ali, porque não tá pegando Call of Duty em todas as máquinas. Tá ligado? Então vou mexendo nesse aí. E é isso. Eu morri. Ah! Ganhou! É! Mas tá bom, ganhou! É! Apareceu o que tá aqui pra mim. É, você pagou. Mano matou os... Não, morri não. Apareceu o que não é trocado. Vamos ver quem matou aí, então. A gente tinha cair, então. Ah, tá lá. Primeira vitória, na salinha. Vamos lá, vamos ver o outro. Vinte e seis cubes. Vinte e seis cubes. Matei oito. Matei nove. Vinte e seis cubes, daí. Cuidado, velho. Isso aí morreu, morri não. É o dado. Caralho, vinte e seis cubes. Olha o Gano, passando. Olha o Gano. Hum, vamos ver quem foi o assassino. Eu. Oxi, o que que eu falei? Oxi, assassino silencioso. Oxi, assassino silencioso. Oxi, assassino silencioso. É, eu tinha de ano com o... Alciminho foi dois. Maquinista. Sério que... Maquinista, especialista em mim. Oportunista. Caçador de desangles. É o mesmo assim, assim eu gosto dessa faxina. Morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem. Angels, vamos colocar o seu lugar aí. Morreu, mas passa bem. Nove, dois, um pouco de tempo. Um. Só, um. Só, um. Mais uma. Vai, passando. Você é um líder. A chuva, não é? Eu? Eu? Primeira vitória nessa linha, troca. Acendei a luz. Primeira, não. Segundo. E agora é a primeira. É a primeira. Essa é a resposta dela. Não é? Vamos fazer live? Hã? Vai jogar? Não, vai jogar. Ah, não. É certo. Só vamos fazer vídeo, live, não tem? Com massa, mano. A salinha, troca. Gostei. 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 Cochou. Pega lá. Pega lá. Vamos lá. Só me dá. Cochou. Eu acho um salto. Eu vou tirar aqui, né? Vai ficar pra trás da gente. Não. Pra quem tá aqui? Ah, por causa de mim. Eu falei, mano. Eu fiz uma cedinha. Eu li o mapa, velho? Tem que ler mapas. Não tem que ver. O bagulho tem que lê mata, cara. Ficar off-boot em W3. Aguários, mano. Regraut! Vamos pegar a regraut. Essa é a doida, tá? Acho que ela não falha, mano. Peguei, não. Vamos jogar mais aqui. Vamos jogar só com ela. Regraut! 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 Escala regraut. Ae! Ativar? Pode jogar no seu aqui, né? Mano, se eu baixar o link, dá pra jogar a PS3, né? Aí PS3 na Xbox. Duide! Vou olhar a gameplay agora. Beleza! Beleza, mano. Teste de resistência. Quem ganha de jogar mais? Não! Vai jogar não? Do você? Não, vai jogar não. Saapa domingo vai ser. Saapa domingo. Aí Sapa é a Saapa. 3 4 5 4 5 7 8 8 7 Começou o Wesley, o mal do povo é duvidado, pagado. Vem, filho, tem PS4 gerada ali, para a gente apoiar, pegar um milhão, né? Seguiu? E a noite, a noite espacial. Eu nem sabia, né? Primeira vez, por anos 4. Você vai jogar? Ah, eu vou dar minha conta mesmo? Não, eu vou dar minha conta mesmo. Você é presente? Vai lá, você. Minha mira não tá colando. Nos amigos? E a Gordinha tá de hack, mano. Pô cá de quê? Tá não, doido? Aí, claro, ele foi pulando o muro, a gente pegou cagando. Toma. Nossa, mano. Minha mira não tá colando, você viu? Tá não? Vai lá e nós colamos a mira. Vai lá e vai pra cima dele, aproveita que ele tá fudido. Tá com os policiais mesmo, já dá pra cipocar ele. Peraí. Nossa, velho. Ai, eu tô comendo a mira, velho. Olha, olha, olha. É que você tava com a vida baixa, né? Deu sorte, olha aí que deu sorte. Os câmeras não acharam. Os câmeras nem viram, velho. Os câmeras nem viram, velho. Porra, nem aperta os câmeras. Os câmeras nem viram, velho. Você tem que apertar a sua vida. Eu apentei o burro. Não tá aparecendo não, velho. Agora a gente tá com um evento. 3x1, Pai de Deus. Você tá ganhando? É, claro, né? Micael tá ganhando. É, claro. A mira não tava colando, né? Micael tá vencendo o x1. Usando a tática. 2 PS4 Slim. PS4 vs PS4. 3x2. Minha mira nem colou, né? Mas... Vai tá virando igual assim. Que porra. Será que vai empatar? Vai tá começando a reviravolta, hein? Ó. 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 É, ó. É, ó. Aumenta a sensibilidade, pô. Ah! 3x3. Vai tá virando, hein? Será que vai ser a virada? Vamos ver, hein? Quem matar ganhou. Calma, hein? Calma, hein? Calma, hein? Agora quem matar ganhou, filho. Meia hora se matar. Vamos ver. Quem matar ganhou meia hora, hein? Vamos ver também, coitinho. Vamos ver, hein? Valendo meia hora. 3x3. Vai tão, velho. Aquele final vai ganhar meia hora, hein? Agora é... Valendo. Tá doido. É, que tá disputado. Agora tem que usar tática. Olha. Ó, não posso dar mole. Cuidado, tá? É fraco de longe, tá? Melhor o fuzilzão. Só tem que ser certeiro. Nossa, vocês tão campeirando, mano. Tem que usar tática. É, tem que ruxar pra ficar mais... Ah, pulou, Godinho, porra. Tá usando a tática. Tem que me pular fora, porra, porra. É, tá com medo. Olha, ele quer sair aqui em cima. Tá com medo. Tá com medo. Ai. Ganhou meia hora. Ganhou meia hora. Muito pato. Muito... Não, mas você boiou, viável. Você boiou, raio. Eu boei descosta. Vai, mano. Cadê você e o seu boot do caralho? Tá correndo? Cê é ruim, Mogotó. Cê é pato, mano. Cê é pato, mano. Cê é pato, mano. Pô, lixo. Coisa. Só... Cê é... Cê é ruim, Mogotó. Cê é pato, mano. 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 Obrigado.